Ah, ah, parirandandão, ah, ah, parirandandão, ah, 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 ah Pailão, bailão, favela, só cachorro, só cadela Tudo que ela queria era pra madruna direcadela Brotou no pantalão, vai tomar tapa na xerêcó Brotou lá no breu, vai tomar tapa na xerêcó Toma, 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 toma mara filha, oh, tá letal Cê tá na piroca encaixando no meu pau Toma, maravilha, oh, tá legal Desencaixando, cachochota no meu pau Pressiona, caboceta, cujo bonde tá te dando Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai descendo, caboceta, ela vem batendo Vai, vai, descendo, caboceta, ela vem batendo Ela vai descendo, caboceta, ela vem batendo Vai, vai, descendo, caboceta, ela vem batendo As piranhas sabem disso, tudo bala e ela brota E nós, e nós, e nós, carrando, nós xoxota E nós, e nós, e nós, carrando, nós xoxota E nós, e nós, e nós, carrando, nós xoxota Hoje é dia de maldade, é dia de sucessais Brota, bota aqui o piranha, pra fazer uma sacanagem Desse, chota, quica, chota, sobe, chota Desse, chota, desse, chota, quica, chota Em cima da minha piroca Desse, chota, quica, chota Em cima da minha piroca, ela perde a linha, ela se solta, se solta Ela perde, ela perde a linha, ela se solta, se solta O DJ AG é terrorista, moleque, vira a bundinha pros crê Vira a bundinha pros crê Vira a bundinha pros crê Aí, Natan, essa é a Braba, hein? Lança que vira mídia, Natan, o terror das menininhas Quem tá passando é a tropa do gordão Ó, é a tropa do gordão, caralho